Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, galerinha E se vocês querem um episódio de caruto daqui uma hora, galera, daqui uma hora Vamos tentar chegar aos 3 mil likes em uma hora de vídeo, galera Que eu solto o segundo episódio da série Porque eu sei que vocês curtiram pra caramba a série, galera Então, meu, deixem o seu like aí embaixo que é muito importante, mas muito importante mesmo, beleza, galerinha? E mais uma coisa, meus amores Vocês querem um vídeo de eu mostrando um modpack novo que eu tô utilizando aqui na série? Se vocês querem, comentem em um e se vocês não querem, comentem em dois, beleza? Porque se vocês quiserem que eu mostre um modpack, comenta aí, ah, mostra o modpack e tudo mais Que aí eu faço um vídeo, acho que amanhã, mostrando o modpack pra vocês, pode ser, galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, deixem o like 3 mil likes em uma hora, vamos ter o segundo episódio de caruto hoje, beleza? Se a gente não pegar, a gente não vai ter, hein? Então deixem o like, se inscrevam no canal e é isso aí, amo vocês, fiquem com o vídeo agora Ai, eu quero ver o que o meu avô vai falar assim que ele descobrir que eu acabei de comprar uma das casas vizinhas da dele Olha isso, que legal, que legal, que legal Agora a gente vai poder morar aqui, essa casa é muito grande, muito grande mesmo Deixa eu entrar aqui dentro, deixa eu ver algumas coisinhas É, ela vai precisar de umas reformas, né? Porque tem algumas coisinhas que não estão muito legais Vou ter que trocar alguns móveis Mas eu acho que pra mim, pra mim morar e pro caruto, eu acho que tá muito bom Olha isso, é muito espaçosa Tem bastante coisa, eu acho que vai ser bastante legal Porque querendo ou não, aquela casa que a gente tá morando hoje em dia Ai, meu Deus do céu, ela tá bem velha, né? Ai, tá, tudo bem Eu depois vou reformar aqui e tudo mais Mas eu só quero ver a reação do meu avô Assim que ele souber que agora eu sou vizinho dele E que ele não vai precisar mais morar na minha casa Porque ele pode morar na própria casa Porque é vizinho da nossa Nossa senhora, isso vai ser muito bom, muito bom Muito bom mesmo Ai, tá começando a chover E eu achei um livro falando de um garoto da profecia Deve ser só mais um livro falando do meu avô Naruto, né? Porque ele era criança da profecia, do sapo lá e tudo mais, né? Que o Jiraiya, antes de falecer, mostrou, né? Ai, mas deve ser isso, né? O garoto da profecia será alguém que vai mudar esse mundo Vai ser o garoto que deixará o mundo em total paz ou em total trevas Esse garoto consegue fazer coisas que ninguém acredita Vai ser algo fora do normal A inteligência dele e suas habilidades Seu olho terá o poder de todos os dois juntos Seu chakra terá todas as formas possíveis Pera, deixa eu ler de novo isso O garoto da profecia será alguém que vai mudar esse mundo Vai ser o garoto que ou deixará o mundo em total paz Então ou ele vai deixar o mundo, tipo, sem guerras Sem inimigos Sem nada ou em total trevas Que será só guerra daí, né? Esse garoto que consegue fazer coisas que ninguém acredita Vai ser algo fora do normal A inteligência dele e suas habilidades É, isso é verdade Seu olho terá o poder de todos os dois juntos Seu chakra terá todas as formas possíveis, né? Não é nada que eu já não soubesse, né? Mas isso de deixar o mundo em total paz Ou em total guerra É alguma coisa muito, muito grande Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que me esforçar muito pra educar o garoto, sério Eu vou ter que me esforçar muito, muito, muito mesmo Pra educar ele da melhor maneira possível, sério Ai, ai, eu só preciso agora achar algum jeito de deselar ele, né, velho? Deixa eu ver se tá tudo bem com ele lá naquele selamento Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu vou mudar essa casa daqui a alguns dias Mas eu não sei Essa casa é tão legal, meu Eu não sei Ou será que eu faço uma reforma geral nela? Eu não sei ainda Deixa eu ver se o garoto tá aí ainda Filho! 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 Garoto! Fala através do portal, sou eu, seu pai Hum, o que será que tá acontecendo com ele? Por que será que ele não tá me respondendo? Garoto! Papai! Filho, é você? Sim, sou eu Vocês acharam alguma maneira de me selar, papai? Ainda não, filho, ainda não Você não consegue sair por conta própria daí? Não dá, papai Tem alguma coisa que bloqueia o meu chakra aqui Eu não consigo usar nem metade do meu chakra aqui nesse lugar Eu nunca vi nada parecido Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Bom, eu vou continuar tentando achar aí seu bisavô também, tá bom? Só, por favor, tenta não se esgotar muito Tenta não usar tanto chakra seu aí Porque isso vai ser muito importante, tá bom, filho? Tá bom, papai, tá bom, papai Tá bom, eu espero que você consiga Eu já não aguento mais ficar aqui Tá bom, filho, eu vou tentar achar alguma coisa Eu vou tentar achar alguma coisa Lá nos... Nos usumaques, nos cirugas, alguma coisa do tipo Deve ter algum junto de selamento divino Deve ter, deve ter, não é possível que não tenha Tá, deixa eu ir lá, então Ai, eu não encontrei nada, 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 nada Que droga Tá, tudo bem, eu tenho que continuar procurando alguma coisa Alguma coisa eu tenho que encontrar Pra tirar o meu filho daquele selamento Tá, os cirugas não tinham nada Ai, meu Deus do céu E agora, e agora? Papai? Oi, filho, tudo bom? Você tá bem mesmo, pai? Bom, eu tô me recuperando aos poucos, filho Você sabe, né? Foi uma coisa muito, sei lá, pesada Que aconteceu comigo Mas em breve eu vou estar 100% E tudo, tudo, tudo Vai estar certinho, filho Só uma coisa Você encontrou uma maneira de tirar O caroto daquele selamento? É, pai Eu ainda não encontrei Eu ainda não encontrei uma maneira De tirar o caroto daquele selamento Eu não sei o que eu vou fazer, papai Eu não sei o que eu vou fazer Aquele selamento divino Parece que não tem como tirar, sabe? Parece que nada dá certo o que eu faço Filho Você já tentou usar esse seu chakra vermelho Combinado com os seus olhos? Não Como assim? Bom Quando eu usava o meu chakra azul Combinado com o meu T.I. Seiga Ou com o meu Joga Parece que tudo ficava mais claro pra mim Parece que tudo, sabe? Batia, ficava tudo certinho E mais uma coisa Você também tem a Kurama, filho A Kurama pode te ajudar nessas coisas Você sempre acha que você tá sozinho Mas você nunca está sozinho, filho Tente ver isso Tente usar algumas coisas que eu te falei Tá Você tá falando pra mim usar, então Tinha a cara vermelho junto com os meus olhos Pra ver além das coisas, né? Tá Tudo bem Se concentra, Saruto Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue Vamos, Saruto Vamos, Saruto Vamos, Saruto Vamos, Saruto Por que que Por que que Veio na minha cabeça Que tem um livro de selamento Do clã Uzumaki, papai? Você viu agora Como que eu resolvi Todos os meus problemas, filho? Você só tem que deixar se levar Você Você vai entender mais pra frente Como é isso, filho Você ainda é muito novo Só que eu espero Que eu tenha te ajudado, filho Vai lá e ache esse livro Vai lá e tire o meu neto disso Porque você Agora é o Hokage Você que vai ajudar essa vila Papai, você é um gênio, papai Você é um dos melhores Minhas que essa vila já teve Meu Deus do céu Como que eu não pensei nisso Tchau, papai Tchau Só que é muito triste ver meu pai Assim, daquele jeito Como que eu não pensei nisso Na verdade, eu nunca ia pensar nisso, né? Se eu usar o meu chakra vermelho Com o poder do Nodojutsu Será que eu fico meio que parecido Com o poder do meu filho? Tipo Da profecia ou coisa do tipo? Será? Não pode ser Não pode ser Não pode ser mesmo Não pode ser Tá, depois eu penso nisso certinho Agora deixa eu E lá, tá Kirokagi É claro É claro É claro É claro É claro É claro Calma Deixa eu ver certinho Esse daqui foi O segundo Ou o primeiro Esse foi Ó Aqui Tá Esse foi o primeiro Então, né? Esse daqui foi o segundo Terceiro Quarto Quinto Que foi a Tsunade E aqui Aqui tá a chave de tudo Aqui tá a chave de tudo Que eu quero Aqui Bem aqui Na cabeça de um Hokage Uzumaki Bem aqui Bem aqui Agora eu tenho que entrar lá pra dentro Lançadoria vermelho Ai meu Deus do céu Tô danificando tudo, né? Só que é pra um bem maior É pra um bem maior Eu tenho que achar onde tá Esse tal livro de selamento Do Zuzumaki Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Encontrei Aqui Selamento divino Por que que Os Zuzumaki Eles esconderam dentro De uma cabeça Na verdade Acho que não foi Os Zuzumaki Não Será que Algum Zuzumaki Atual Escondeu Tipo Os livros de selamento Dentro da cabeça Do Do meu avô Naruto Que sentido Tudo bem As pessoas Escondem as coisas Onde elas quiserem Na verdade Né? Tudo bem Depois eu vou tentar Descobrir Quem que escondeu Isso daqui Aqui Porque isso é bem Estranho Quem que esconderia Aqui Mas então quer dizer Que se Eu juntar O meu chakra vermelho Junto Com meus olhos Eu consigo Meio que pensar Associonar as coisas Será que O meu chakra divino O meu chakra Vermelho Tem alguma coisa a ver com Algo divino Alguma coisa do tipo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Só sei Só sei que agora Tenho que voltar Pra casa Mandar esse livro Pro meu avô Porque ele sim Vai conseguir fazer isso E tirar o saruto De lá Agora sim A gente vai conseguir Tirar o saruto Desse lugar Ah Isso vai ser muito bom Eu não sei Eu não sei